Bola entre as pernas da zaga, Pedro faz a finta, escapou, bateu! É gol do Flamengo! Houve um equívoco... Ah, e até que resistimos bastante pelo volume de jogo. Pedro recebeu dentro da grande área. Deu um corte seco. Um corte seco. E aí com a perna direita mesmo, de biquinho, bateu, Carlos Miguel não conseguiu fazer a defesa. Tá aberto o placar, 1x0 pro Flamengo, mas olha, eles trabalharam, trabalharam. O Gerson aumentou entre as pernas, depois ele deu um corte, meu amigo, pra cima do Félix Torres. Dentro da grande área, o Wagner não chegou, deu de bico, Carlos Miguel não pegou. 1x0 Flamengo, Esgrito. E nós já alertávamos a liberdade que tem o Gerson, mesmo dois jogadores dobrando a marcação pra cima do Gerson, ele deu assistência pro Pedro, que deu um come pra cima do Cacá, que bateu a bola embaixo do Carlos Miguel. Tem poucos jogadores com ofício de balançar as redes centro-avante com tanta frieza quanto o Pedro. A frieza que ele teve pra limpar a marcação do jogador do Corinthians e bater embaixo do Carlos Miguel, são poucos e ele não está na seleção brasileira, 1x0 Flamengo. Torcedor ligado na energia, agora mandou seguir, mas qualquer lance pro Flamengo eles param. Porra, mano, isso incomoda, sabe? É chato. Parece que está no protocolo do VAR, jogo do Flamengo. Caiu o jogador do Flamengo, para. Não é possível, não. Foi nada, o Esgrito precisava disso? Não, não precisava, até porque o jogador não teria espaço, porque o Carlos Miguel já veio e fez a defesa, veio o Flamengo. Cacá entregou a paçoca, gol do Flamengo. Houve um equipe, viu? De novo, de novo, de novo. Lohan, camisa 19. Saída de bola errada do Corinthians com o Cacá, tomaram a carteira dele. O Gerson, e aí carregou a bola, entregou para o garoto Lohan, perna canhota, cantinho, sem chance. Cacá foi pressionado pelo Lohan, pelo Gerson, se atrapalhou. E aí, lamentavelmente, o Flamengo amplia. Dois para o Flamengo, zero para o Corinthians. Tivemos uma chance, duas. Não fizemos, e agora complicou o Esgrito. O Cacá é um... Quando ela cruza, ele fatia por dentro, para Lohan, soltou a pedra na boca, no gol, cortou, legal para fazer, bateu! E bola na rede! Gol! Lohan, Flamengo, Flamengo, no Maracanã! Lohan, Tio, Craque Neto, 1,17. Lohan, Pedro, Pedro, Gerson, Zanop, balança, vai para a bênção! Ele é perna, foi para a galera, há 20 minutos, nesse tipo de balanção, foi na bola rolando! Bola solta pela meia-direita, na entrada, na grande área, Pedro Finto, fácil, marcação da zaga, comidiana, bateu, que relou, tocou no Gatos Miguel, que tentou tirar com a mão direita, mas ele jogou no seu próprio gol! É gol do Flamengo, Pedro, enlouquece o Maracanã! Bola na rede, é gol, é pura adrenalina de... Mas falha, Carlos Miguel! No placar da Rádio, Craque Neto, 17, está marcado, Pedro, marca o segundo gol dele no Brasileirão, Flamengo, 40 a 0, Carlos Miguel, essa! No passe diagonal de Gerson, por baixo das pernas do Romero, Pedro recebeu essa bola, no carrinho lateral, Félix Torres ficou na saudade, bateu de bico na chuteira, e a bola passou por baixo do Carlos Miguel, na falha do goleiro corintiano, para marcar o décimo sexto gol dele na temporada, o segundo do Pedro no Campeonato Brasileiro, abre o placar do Maracanã, 1 a 0, Mengo Doni! Tem gol no jogo, Craque Neto! Na verdade, o frangasso do Carlos Miguel, mas um frango, um piruzaço, né? Mas um piru incrível, será que se fosse o Cássio, a torcida do Corinthians, olha aí, Lohan abre o... ...do gol dele com a camisa do Flamengo, e o primeiro dele no Campeonato Brasileiro, 2 a 0, Mengo! Vamos lá então, vamos analisar o jogo então, Flamengo está melhor? Está melhor! Primeiro gol, frango, frangasso do Carlos Miguel, certo? Frangasso! Frangasso! Segundo gol, a bola está com o Kaká, tranquilo, sossegadinho, ele quer dibrar os dois jogadores. Quando ele não dibra os dois jogadores, o Gerson rouba a bola, o Lohan vai de encontro, o Gerson dá um tapa incrível, quando o Kaká tenta chegar junto com o Gustavo Henrique, e aí ele deixa o Lohan na cara do gol. Os dois gols, o Corinthians deu para o Flamengo. Os dois gols, um frangasso do Carlos Miguel, frangasso! Frangasso! Não pode tomar um gol desse. E aí, quando você está melhor no jogo, quando você está tranquilo no jogo, aí o zagueiro acha que é o Mauro Galvão, aí o zagueiro acha que é craque. Aí, meu irmão, tomou o segundo, e agora não tem mais chance. Esquece! Gente, não tem milagre. O time do Flamengo está aqui. O time do Corinthians está aqui. O Flamengo é um time que briga para ser campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. O Corinthians é um time que briga apenas contra o rebaixamento. Nem o mais fanático dos torcedores do Corinthians tem esperança em algo mais. No primeiro tempo, com 20 minutos, já era para estar uns 3 ou 4, Carlos Miguel, para variar, fechando o gol. Mas o time do Corinthians, gente, é limitado. Os jogadores que tinham qualidade, infelizmente, hoje estão velhos. E o resto não tem, gente. O time não consegue fazer um gol e não vai fazer. Que é o Yuri Alberto, é o Pedro Raul, não vai fazer. Igor Coronado, 48 milhões de reais por dois anos em contrato, não consegue cobrar um escanteio. E o Flamengo, gente, sai Pedro e entra a Gabigol. Precisa falar mais? Perdemos para o Flamengo, meu Deus do céu. Eu achei que ia ser um frego no caixão do Tite, que ia dar aquela martelada hoje. Mas quem tomou a martelada foi eu, foi o Corinthians. Tomamos um esbrega, irmão. Tomamos um rodilho do Flamengo no Maracanã, velho. Não consegue, a gente não consegue, velho. Não consegue, a gente é muito fraquinho, perto do Flamengo, velho. Ah, Corinthians, meu Deus do céu. É sabadão, tá uma noite linda. Esse dia já acaba com a minha semana. E era para ser pior. Era para ser quatro, irmão, se não fosse Carlos Miguel, que até falhou no gol do Pedro. Alguém veio, o Félix Torres. Aí não está passando na frente da sua casa. Deslizando, vem deslizando. Vai, vem deslizando. O Zaga ruim, o segundo gol dos caras, irmão. E o segundo gol dos caras está do Kaká. Kaká, Léo Maná, Félix Torres, Fausto Vera, que nem jogou essa porcaria. Yuri Alberto, Mosquito, Romero. Esse é o Corinthians, irmão. Esse é o Corinthians que você merece, Corinthians. Parabéns. Parabéns. Cinco pontos de 18 disputados. É uma bela média. Faz a média aí. E no final do campeonato você me faz. O Corinthians, olha aí, ó. 2 a 0 para o Flamengo em cima do Corinthians. Fácil, fácil. Sem fazer força. Se não fosse Carlos Miguel. E o Flamengo também dá uma baixada no segundo tempo. O Corinthians poderia ter saído no Maracanã perdendo por 3, 4 a 0. Facilmente, facilmente. Lohan, esse moleque da base do Flamengo, fez o que quis. Deitou, pintou e bordou na zaga do Corinthians. Assim, jogou com uma facilidade que o Wesley, porém, não teve do outro lado. O Corinthians não conseguiu criar. Garro, pouco apareceu. Coronado aparece. Em nada, 2 milhões e meio para ver esse cara. Parece que ele está jogando na Arábia ainda. Então, assim, o Corinthians de Antônio Oliveira aceitou o que o Flamengo tinha a oferecer. O Flamengo falou, eu vou te macetar. O Antônio Oliveira virou e falou assim, maceta que eu gosto. É isso. É isso. O Corinthians foi macetado pelo Flamengo no Maracanã e aceitou. Falou, vai, vamos perder de pouco aqui. Está em crise. Chama o Corinthians. É isso.